Tô aqui com o 3D Max, eu tô com um modelo e aí vem agora uma questão importante de se estar falando. Todo modelo 3D, quando é focado pra games, ele tem que ser uma peça só, ou seja, um mesh só, uma forma só. E não um modelo desmembrado, onde braço, perna, acessórios como, sei lá, arma, roupa, óculos, etc, venham estar aí soltas e apenas encaixadas. Não, tem que ser um modelo só, uma peça só. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quanto à questão do número de faces, né? Esse meu personagem aqui, ó, vou clicar no botão direito do mouse, tô aqui no 3D Studio Max, é a última versão, a versão mais atual, que é a versão 2012. Tá ok, ó, vou aqui, Object Properties, ou seja, propriedade de objeto. Seu objeto aqui, ele tá dentro do composto, ele tá com 6.000 faces, ó, 6.701 faces, vértice 3.480, então ele tá dentro do ideal. Ele tá mapeado com um arquivo em PCX, desculpa, em bitmap e outro em TGA. Se eu teclarar a tecla aqui, M, de Maria, eu abro o editor avançado, 3D Max. Se eu quiser aquele editor tradicional, que existiu até a versão 9, basta vir aqui na opção Moods e vir em Compact Material Editor, ou seja, editor de material compacto. Tudo bem? Ó, vou clicar aqui em M, de material, tá aqui, ó, material que é referente, no caso, ao óculos. Já o material, ó, o material que é referente, no caso, ao óculos. Já o material que é referente, o restante do corpo, é esse aqui, ó, que é o skinhomem.tga. Ó, ok? Bem, dito isso, o que que eu quero tá passando pra vocês? Deixa eu até associar esse material aqui, ó. O associei, hum, tá com mapeamento ruim. Deixa eu só, aqui, consertar. Na verdade, ele até mapeou, ele jogou direitinho o meu skin, o meu modelo 3D, só o óculos mesmo, que tá com mapeamento errado. Deixa eu ver aqui na opção de edição por polígono. Isso, tá ok, aqui sim. Vou dizer que eu quero fazer uma seleção, ó, tô aqui no Unwrap. Dá uma olhadinha aqui na edição. Ou melhor, eu vou vir aqui no modificador mesmo. Que é o polígono. E, isso, que aí eu vou poder selecionar aqui, ó, escolher por face. Vou aqui em elementos. Na verdade, não é nem pra ir no polígono, é pra ir aqui em elementos. Perfeito. Tá ok. Escolhi aqui o óculos. Vou tá fazendo aqui a associação. Do TGA. Deixa eu pegar aqui um material pra poder tá aplicando. Tipo a bitmap. Vamos tá aqui procurando aquele preto lá. Que vai ser utilizado por óculos. O seu IDK. DVD, modelos 3D. Pasta OM. Tá aqui. Tá aqui. Preto. Preto. Ok. Associou. Aplicou aqui em Assign to Material. Perfeito. Ok. Tá aí. Tá associado. Vamos ver se a bota também tá dentro da associação. Esse aqui é o meu modelo 3D. É um modelo simples, tá? Apenas pra gente poder entender como é que vai se aplicar. O que acontece? Eu tô aqui com o modelo 3D. Eu apliquei aqui dois arquivos, tá? Um é responsável pela malha do corpo. Pelo revestimento do corpo, pelo skin do mesmo, né? E o outro é responsável apenas pelo óculos, que é o TGA, pelo óculos e pelas botas. É um modelo simples. Inclusive ele tá... Ele aparentemente tá com algumas falhas aqui nas emendas, mas quando você tá expor o engine, ele corrige isso. Tá ok. Perfeito. Então, o que acontece? Hoje, a nível de games, o skin, que é a imagem, é uma imagem, se uma ou mais imagens. Normalmente se utiliza uma só. Aqui no meu caso eu utilizei só duas, tá? Uma que é referente a todo o personagem, com exceção do óculos e das botas, e outra que é pro óculos e pras botas. Pode ver que tá utilizando a mesma imagem. Aparentemente parece que tá mal feito, mas se você aperta a tecla F9, que é pra renderizar, Você vê que, na realidade, tá dentro de um modelo coeso. F9 aqui, renderizou. Perfeito. Personagem, então, galera, só mais uma vez, tá? Ele tem que ser aí, já mapeado no teu software em 3D. Esse é um ponto. Segundo ponto, é não passar de 12 mil faces. O OneWin Engine, a versão atual, ela suporta ter 12 mil faces, assim como a maior parte das engines. Isso aí é uma questão de hardware, tá? Não é uma questão nem de engine. Claro que algumas não suportam tantas faces. As engines mais, assim, simples, como o 3D Game Studio, o Blizzard 3D, o Torque, enfim. Já, engines mais robustas, como a Crysis, né, da Crytek, a ID, o ID Editor, a Infernal, e o, no caso, a Unity 3D, já suporta um modelo, já suporta um número de até 12 mil faces por modelo 3D. Quanto ao mais a selecionar, e assim, vai outra coisa, galera. Não adianta você aplicar no teu material, veja, não tô preocupado, ó, com... Não adianta você vir aqui, mexer em reflexão, transparência, opacidade, bump, enfim, tá aí tentando especularidade, tá tentando colocar efeitos no teu material. Não adianta, só se preocupa com o mapeamento e a textura. Por quê? Ou seja, a imagem. Porque todos esses outros parentes que eu acabei de citar, são descartados na exportação. Porque você os terá que compor no Wii U Engine, que tem o próprio editor de materiais. É lá, aí você fala, então, por que que eu preciso, ah, tá me preocupando aqui no meu modelo 3D? Só com o mapeamento, você precisa se preocupar. E com o, ah, e com a textura linkada. Quando você trouxer pro Wii U Engine, que é o prazo que iremos fazer, você vai linkar, novamente, a textura. E vai estar aí podendo criar efeitos aí, bem melhores lá, inclusive, de materiais com animação. E que ficarão nativos pro teu personagem. Feito isso, galera, é só vir aqui em Edit. Clicar aqui no ícone aqui do Max. E vem aqui com o modelo 3D selecionado, vem na opção Export. Vamos selecionar aqui, ó, apenas o que está selecionado. Perfeito? Vamos escolher a mesma pasta, da qual a origem. Então, que é lá em modelos 3D, homem. Vou escolher o .as, que é nativo por Wii U Engine. É nativo por Wii U Engine.as, deixar isso bem claro pra vocês, tá ok? Vou clicar aqui, na verdade já tem um aqui, né? Deixa eu só... Já tem de um exercício anterior, meu. Deixa eu só colocar aqui como homem 02. E eu vou dar salvar. Esse .as, galera, é nativo por Wii U Engine e pra importação, tá? Tá, vamos abordar um pouquinho cada item dessa janela aqui que ele abriu antes de eu exportar. Ele, quando eu mandei salvar, ele abriu essa janela. Mesh Definition. Ou seja, definição de malha. Isso tem que estar habilitado, é obrigado. Ele tá dizendo que o modelo em si é composto de uma malha, é só. Matrius. Se você tem que habilitar isso aqui, não é porque ele vai mandar o material, mas ele vai mandar as coordenadas, o mapeamento. Então, quando você for importar, ele já vai linkar com o material. Transforma Animation Keys. Não é necessário isso se houvesse pontos de animação. Animation Mesh. Se houvesse animação, mas não é o caso. Animação de câmera e iluminação, animated camera e light settings. Também não é necessário. Isso aqui é caso você fosse utilizar um outro software 3D de animação. E o Verse Kismet Joints. Esse aqui são pontos inversos de animação. Também não é necessário. Mesh Normal sim, ou seja, as normais, as faces. Mapeamento, coordenadas de mapeamento, obviamente que sim. Pois são as coordenadas quanto ao skin que você aplicou a textura. O Verse Color não é necessário. Geometric sim, geometria. O Shapes. Câmeras não, luz também não. E Helps, que são tipos de assistentes de gizmos, de réguas e medidas, também não é necessário. Ok. Feito isso, essas opções aqui de frame também não são necessárias, pois não estamos fazendo animação alguma. Feito isso, só clicar em OK. A exportação já ocorreu. Já se deu. E agora vamos para o Unreal Engine. Estou fechando aqui o 3D Max. Fechei o mesmo. Vou para o Unreal Engine. Vamos lá. Unreal Developed Kit. Ok. A gente vai voltar a trabalhar com o Max. Para mostrar como é que se exporta um personagem com animação. Não só com skin, mas com animação. Que aí o formato são outros. Já é necessário instalar plugin. Não é que seja mais difícil. Vou jogar aqui como modelos 3D. Subgrupo Humanos. E qual vai ser o nome do elemento? Homem. É só clicar aqui em OK. Só que tem um porém, né? É só para deixar bem claro para vocês, tá galera? Eu já tinha a pasta modelos 3D. Ele identificou isso e me jogou para ela. Está aqui criou a pasta Humanos. Só que esse elemento que ele me trouxe não vai servir para nada. Eu vou deletar o mesmo, porque o que ocorre? Esse arquivo Homem eu tenho que trazer de fora da Engine, né? Então eu vou aqui em modelos 3D. Aqui são de outros exercícios que havíamos feito. Vim aqui em Import, ou seja, Importar. E aí eu vou estar vindo onde havíamos pego o modelo. Esse modelo que trouxemos aí do Max. Então eu vou estar vindo aqui em Curso, DK. Você vai ter que procurar a pasta modelo 3D. Vim aqui na subpasta Homem. E vamos trazer o ponto asse aqui. Tem o 1 e o 2. Tanto faz, indifere um ou outro, tá? Mas a verdade é que está aqui o nosso modelo 3D. E vamos ter que linkar ele com essa textura que está em BMP, Bitmap. E essa aqui que está em TGA. Essa é responsável pelo corpo em si. E essa é pela bota e pelos óculos, ou seja, os acessórios. Vamos lá, Importar. Ele sugere que você importe para a pasta que você já está. Agora sim eu posso criar uma subpasta que eu vou chamar de Humanos. Chamei aqui de Humanos e vou jogar com Homem01. Dei OK. Vamos dar OK aqui. E aqui. Está aqui ele. Inclusive ele já está mapeado. Aí você fala, poxa, ele está mapeado, mas está em escala de azul e cinza. Exatamente, porque eu não linkei o material. Só isso. Eu vou fazê-lo agora. Então a gente vai precisar linkar. Para tanto, não é difícil. Cliquei novamente. Veja que ele corresponde ao número de triângulos que eu tinha lá. Na verdade, faces que foram triangularizadas no processo de importação. Veio para cá. 6.509. E o número de vertices também. Está OK? Só para deixar isso bem claro com vocês. Estou aqui rotacionando mesmo. Botão de Humanos eu consigo rotacionar no eixo. Está galera? E o botão esquerdo é do Zoom In e Zoom Out. Ou seja, eu aproximo e distancio. Vou deixar mais ou menos aqui assim. Isso aqui. Aqui está perfeito. Agora eu dou um pulinho aqui. Para estar linkando com os meus materiais. Eu vou aqui para o botão de propriedades. E ele vai trazer aqui na barra Lua de Info. A matriz unidimensional com o link com os dois materiais que eu estou utilizando. Aí vem a pergunta. E como é que eu vou estar buscando esses materiais? Primeiro eu vou ter que converter eles em que? As minhas texturas eu vou ter que converter elas em materiais. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos fechar aqui. Vamos salvar. Botão de direto do mouse. Salvar. Ok. E agora vamos estar importando aquelas texturas. Aqui mesmo na pasta humanos. Import. Bitmap que é o preto. Vou dar um ok. Eu vou estar importando agora também. A skinhomem.tga Essas texturas tem que estar galera. Com múltiplos de dois. No caso pode ver que aquela que eu estou usando com o acessório para bota e para o óculos está com dois cinco meia. Se eu clicar duas vezes vai estar aqui. Dois cinco meia pixels. São múltiplos de dois. Inclusive ele mostra até a compatibilidade para que plataforma no caso já está pronta. O Xbox 360. E o PS3. Olha só que interessante. Só que o PS3 tem uma diferenciação contra a paleta de cores do PS3. Porém já está compatível para ambos os formatos de console. Aí eu vim aqui no meu skin. Olha só que interessante. Está aqui o mesmo. Explicar como é que se faz o skin galera. Não é difícil. Mas isso requer um foge do escopo. Isso faria parte de um curso somente de personagens para games. O nosso skin aqui tem 1024x1024 pixels. Mas eu quero para não deixar você no vácuo. Eu quero que você se sinta à vontade para poder estar tirando alguma dúvida comigo. Aí via fórum, e-mail, enfim. É o MSN. Tá ok? Eu vou estar preparando isso para o próximo curso. Porque aí eu vou estar explicando como é que se trabalha com personagens. Só com o 3D Max e o Winning. Fechei aqui. Ok. DGA. Perfeito. Múltiplo de dois. Aí eu tenho que criar um material. Então eu clico no botão de direto o mouse. Vou até deixar selecionado esse aqui. Vou colocar novo material. Colocar como acessório. Perfeito. Cliquei no mesmo. Ele vai me abrir o editor de material. Simplesmente é um material bem simples que eu vou criar. Eu posso utilizar todos esses canais. Mas eu vou criar um material bem simples para que vocês vejam a coisa acontecendo. Logo. Então o botão de direto do mouse. Vamos escolher aqui. Textor sample. Já vai vir lá com a textura linkada. E agora é só vir aqui com a alça e arrastar para diffuse. Ah. No caso. Ele não trouxe lá o link com a textura. Então vamos lá. Eu estou aqui com a textura em branco. Então a gente minimiza aqui. Seleciona a textura. Vamos maximizar novamente. E aí é só clicar aqui. Clicou na setinha. Verde. Ele já vai estar associando. Pronto. Está associado. Aí. Está associado. A textura. O material está composto. Está feito. É só fechar aqui agora. Ele pergunta se quer salvar. Eu digo que sim. Claro. Seguidamente vamos criar agora o material para o skin. Aí você fala. Poxa. Eu não posso aplicar diretamente a textura no meu modelo 3D? Não. De forma alguma. Você tem que ter o material. O material. Ele é composto de pelo menos um canal ativo. No caso estamos usando o diffuse. Botão direito do mouse. Novamente. Deixa eu deixar selecionado o skin agora. Botão direito do mouse. Novo material. Vou escolher aqui o que? Vou colocar o nome de skin. Mesmo. Skin. Ou pele. No caso. Skin significa pele. Tá galera. Mas não é o quanto a pele se. Se é a pele de um animal. Ou de um ser humano. Mas é o que reveste. A textura. No caso. Ou o material que reveste o modelo 3D. O mexe a forma. Clicou em ok aqui. Vou botão direito do mouse. O mesmo procedimento. Só para refrisar. Eu sei que você já viu esse exercício. Mas se eu perder qualquer uma das janelas aqui. Basta ver aqui. O índice propriedades. A gente propriedades. E janela de visualização. Então. Botão direito do mouse. Vem aqui em textura. Ó. No textura sample. Linka. Linkou. Perfeito. No caso. Não está associada a textura. Então. Vou aqui agora. Miniminizo. Seleciono a textura. Está selecionada aí. Maximizo novamente. Associa. Pronto. Agora sim. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Vamos só ficar agora com o nosso material. Vamos salvar. Ele pergunta se você quer salvar. Quando você fecha o editor de materiais. Você diz que sim. Perfeito. Agora vamos. Está abrindo aí o nosso mesh. O nosso modelo 3D. Veja que quando eu filtro com o static mesh. Só fica ele. Agora se eu deixar dois habilitados. Ficam os materiais. E o modelo 3D. Eu não preciso que as texturas estejam invisíveis. Então. Vou clicar aqui duas vezes. No nosso modelo. Deixa eu rotacionar o mesmo. É um modelo bem simples. Tá galera. Eu não me preocupo em fazer exercícios muito compostos. Até porque o curso é fundamental. E muita gente nunca nem se abalhou ou mexeu no mendine. Então. Eu estou deixando mesmo exercícios bem simples. Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora linkar os materiais no 3D. Deixa eu. Fechei sem querer. Deixa eu só rotacionar aqui o mesmo. Então vou chegar aqui. Basta muito. Propriedades. Só rotacionar o mesmo. E aí eu venho aqui em load. Info. Material. Vou selecionar agora o material que eu quero trabalhar. Deixa eu só aqui. Isso. Puxar aqui a alça. né.